Cuidado, se machuca. Tem não, Matheus. Levanta. E eu ganhei um chapéu. Meu chapéu. Meu chapéu do beisebol. Eu ganhei um chapéu. Vou mostrar pra mim as minhas fotos. Não. Vou mostrar as minhas fotos. Tá filmando, Cassi? Tô. Vamos mostrar. Eu vou lutar só com o dedinho. Morri. Morri. Isofraco, né? Isofraquíssimo, né? Você nem consegue... Eu consegui você levantar aqui, ó. Não, abunai. Abunai, Matheus. Ô, mãe. Mãe, que hora? Quantos quilômetros, Marlon? Ah, deve ter uns... Você é fraquinho. 9, 19, 18, 18, 18. Você é fraquinho. Ayumi. 25. 35. 3, 2, 3. Yumi. 25? Uh-huh. Tudo isso? 6, 90 kg. Você consegue me pegar? Talvez de mim. Você consegue me pegar no lado. Você consegue? Não, é sim. Cuidado. 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 Você não aguenta, não. Matheus, ele é muito pesado. Eu vou sair. 1, 2, 3, 3. Eu vou mostrar o mesmo, né, S. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum.